Olá, apresento a vocês Leiturês, o programa de leituras do PEPEL, Programa Permanente de Estímulo à Leitura do Departamento do Livro e da Leitura da Cidade de Caxias do Sul. Diante do momento que estamos vivendo, onde o distanciamento social ainda é uma realidade, nosso grupo, o grupo do PEPEL, pensou em proporcionar momentos de reflexões, de discussões entre os membros do grupo e convidados para ler e refletir sobre assuntos pertinentes ao universo da leitura. Serão sete encontros e propomos, através do Leiturês, momentos de reflexões sobre assuntos pertinentes ao livro e à leitura, sem pretensão pedagógica, mas antes de dialogar sobre nosso tempo e a relação com a palavra. Para o primeiro encontro, nossa convidada será a patrona da 37ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Alessandra Reck, que irá abordar assuntos relacionados à obra de Walter Hugo Mãe. Contamos com a participação de todos vocês. Até a próxima!